E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS A10C2, Tantar Killer, matador de tanque pessoal. Estou refazendo alguns vídeos do A10 aqui, estamos nas fases da CBU, CBU, hoje eu vou fazer o lançamento de novo, da CBU 97, CBU 97, só que eu vou fazer o lançamento dela no modo CCIP, eu tinha feito o lançamento no modo CCRP, agora eu vou fazer no modo CCIP para ver como ela se comporta, e é bem provável que eu vou fazer outro vídeo dela com o Alvin Movimento, eu vou tentar, vou tentar, se o resultado for bom eu posso, se não for o próximo vídeo dia 105, deixa eu só conferir a missão aqui, que eu tinha mexido na aeronave, é, tinha mexido na aeronave e salvei a aeronave errada, e eu jurava que estava dentro do Tantar Killer, e estava dentro do A10, agora sim, que esses caras tudo igual, olha que a diferença é aqui, tinha um pod de sensor aqui, eles tiraram, mas, fazer o que né, CBU 97, CBU 97, alguns pod, o sensor e três bombinhas de teste aqui, bora lá, o alvo é o mesmo do vídeo anterior pessoal, só que eu vou mudar o modo de lançar, naquele esquema, let's fly, let's fly, vamos voar, vamos voar, vamos voar, let's fly, beleza, beleza, vamos configurar rapidinho aqui, modo CCRP pessoal, agora sim, esse aqui é o Tantar Killer, que vergonha, vamos daqui, em sói, vamos lançar pra lá, eu quero você, China Hat, outro zoom, troca esse sensor, vamos dar um zoom, vamos trocar o SLEO aqui também, cadê você, página 2, THRTL, OK, vamos colocar 8, vamos dar OK, vamos voltar lá, agora é melhor, vamos travar com laser, vamos tirar o sensor de navegação, vai ser no modo CC, é IP, vamos desligar o laser, vamos olhar os mancebos, aí ó, e na dúvida, eu vou fazer a mesma coisa, vou lançar as duas bombas, inventário, CBU 97, CBU 97, vou abaixar o Wolf aqui pra 900, não, vou jogar 500 agora, não, vou jogar 500 agora, vou mudar, vamos ver o que vai dar, de 900 pra 500, pronto, load, Start, Profire, CBU 97, ATC, vou lançar duas bombas, quantidade, vou diminuir o espaço entre elas, vai ser no modo CC, IP, então temos o Wolf 500, 10, 2, 10, CC, IP, salva, beleza, CC, IP, guns, CC, IP, peraí, só pegar um altitude aqui, pessoal, lá, deixa a pressão, colocar uma, opa, vai mouse, ajuda, essa posição que tem o sol aqui ó, Fica bonito no filme Bora lá Opa, vou começar a descer Facilei aqui, né Bora lá, vamos descer, vamos descer Vamos lançar duas bombas CBU97 no modo CCIP Vamos ver o que vai dar isso aqui O orfe da bomba É de 500, viu Beleza Vamos dar uma esticada no pescoço aqui Bomba descendo 75 Beleza, gostei É, filho Eu acho que pegou todo mundo Peraí Deixa eu ver se tem um F7 aqui Ah, isso aí Tem jeito, né Esse aí é casca grossa Olha lá Até morrer, né, vi Até morrer Olha o dedo duro do SS aqui, ó Pronto CBU97 no modo CCIP Funcionando 100% É, vi Faz ano que eu não faço isso aqui, vi Pronto, acabou o vídeo, pessoal Desculpa, hein O vídeo foi coitinho, né Não é culpa minha, não Não tem culpa dos alvos ser fácil, não Estamos aqui no DCS Alpha DCS Alpha O Beta sabe como é que é Sempre tem atualização Deixei ele pra lá A ideia era testar o armamento aqui Pra ver se tá ok Eu vou ver se eu faço um vídeo Com o alvo em movimento Tem um vídeo antigo meu Dependendo do lugar que eu fazia o vídeo Tinha um resultado Vou só fazer um resultado É, fazer um vídeo rapidinho aqui, pessoal Mas esse é o próximo vídeo Esquece de assinar o canal, não, pessoal Não esquece de dar o joinha no vídeo Não esquece, não Durante todo esse mês Essa semana Só vídeo do A10 E por favor Compartilha o vídeo Senão o vídeo não é distribuído Valeu Fui Fui